São brasileiras, nasceram aqui. Sim. E o muçulmano é uma... Vocês são muçulmanas? Sim. Mas explica pra gente. Brasileira e muçulmana. Brasileira nasceu no Brasil. Muçulmana segue o islamismo. Ah, entendi. Então o islamismo é uma religião. Então o muçulmano seria tipo cristão. Religião e nacionalidade. As pessoas confundem muito religião com nacionalidade e tem uma diferença muito grande. É tipo você nasceu no islã. Não, eu chamo islã, porque não existe um país chamado islã. Você nasceu no cristão? É. É a mesma coisa de falar, você nasceu no cristão? Isso, exatamente. Então o muçulmano pode ser de todas as nacionalidades do mundo. Ele pode ser argentino, chinês, coreano, americano. Todas as religiões. Todas as nacionalidades. Tá. E é uma escolha ser muçulmano? Pode ser também. No caso de vocês, por exemplo. Tem bastante gente convertida. No nosso caso, a gente já nasceu muçulmano. Sim.